Você que está pensando em ampliar a sua família, já pensou num cachorrinho, num animal de estimação? Claro que com uma adoção consciente. Todos os sábados em Itatiba acontece a Feira de Adoção Animal. Eu converso agora com a Regina Abreu, que é uma das organizadoras da feira e voluntária também. Regina, como funciona esse evento? O evento é feito na Agrodel, na Pet Camp. Todos os cães são vacinados a primeira dose, castrados, vermifugados e chipados. Eu gostaria até de esclarecer que a gente aqui, nós da feirinha, somos os pioneiros em chipagem. Em cidades vizinhas, assim, ninguém chipou. A gente está fazendo chipado por quê? Porque é um meio mais fácil de rastrear, se o cachorro some, se perde. Então, se vocês quiserem, igual o Fábio falou, aumentar a família, gente, a gente está com muito filhote. Vão lá na feirinha, a adoção consciente, a gente faz um questionário, pergunta um monte de coisa. E na nossa feirinha, só castrado, vacinado e chipado. É importante ressaltar que um cachorro, a partir do momento que ele faz parte da família, ou seja, que você adota um animal, ele não deve ser descartado quando você, por exemplo, for viajar, né? O animal, ele é um membro da família para a vida toda e merece todo tipo de cuidado, carinho e dedicação. Realmente. É como se fosse um membro mesmo da família, entendeu? Então, se você está pensando em adotar, consulta seu marido, sua mulher, seus filhos, todos da casa, porque 15, 20 anos você vai ter uma responsabilidade que não tem como descartar, gente. Não tem como descartar. E Itatiba está muito, muitos animais abandonados, então a gente está tentando fazer um trabalho consciente, doar castrado, para já não ter problema de procriar crias indesejáveis. Então, repetindo, a feirinha acontece aos sábados. O horário e o endereço? É, das 9h ao meio-dia na Grodel e da meio-dia às 15h, 16h na Pet Camp. Perfeito. Então, fica a nossa dica. Um animal desse, com certeza, vai te trazer muita felicidade. Quem sabe aí, não presente para esse Dia das Mães que está chegando. Faça a sua parte, Fábio Bertolosi, para o ITV Jornal.